O canal tem uma parceria com o canal de livros em inglês e canal de gamer BR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro. Casal de ouro. Capítulo 3. O que quer dizer com... uma proposta? Perguntou Melanie. Caddy se ergueu, caminhou até o sofá de dois lugares e sentou-se ao lado dela, não muito próximo, mas o suficiente para que a conversa não pudesse ser ouvida pelo homem roncando ou pela mulher que ainda falava hesitantemente sobre doces de mirtilo versus doces de pêssego. Também estava próximo o bastante para sentir o perfume de baunilha da pele de Melanie, a mesma fragrância que ele sempre associar a ela. Bem como biscoitos, pão caseiro, todas as coisas que perderá na infância e encontrará na esposa. Sua esposa. Droga, sentia falta dela. Sentia falta de vir para casa e vê-la sorrindo. Sentia falta de abraçá-la. A despeito do que estava escrito naqueles papéis sobre sua escrivaninha, nunca deixará de pensar em Melanie como sua esposa. Se continuar casada comigo. Cadê pausou por um segundo, deixando a última palavra demorar no ar, como se a ideia tivesse criado raízes em sua mente, apenas por algum tempo, poderia conseguir esse capital muito mais fácil. Melanie se apoiou contra o braço do sofá, repelindo a ideia. Não. Quero fazer isso sozinha. Sem a sua ajuda ou o dinheiro da sua família. Cadê ouviu os acordes da habitual discussão contidos no tom dela. Dezoito meses atrás, os dois haviam estado ali, naquele mesmo lugar. Ele olhar ao redor para as antiguidades empoeiradas, o salão atravancado e vislumbrar apenas livros no vermelho, sem nenhum potencial. Então, lhe oferecerá ajuda, fornecendo-lhe a orientação empresarial que o lugar obviamente necessitava. Sugeriu investir um pouco da herança do avô dele que estava parada no banco, mas Melanie recusará. Quero fazer isso sozinha, Cadê, dissera ela na ocasião. Não preciso que me diga o que há de errado. Só quero que me apoie e me deixe fazer o resto. Mas, em vez disso, Cadê fizer uma extensa pesquisa na indústria de antiguidades e as estatísticas apontaram o que dava certo e o que não dava. Melanie lhe devolver os documentos, e ao fazer isso, fechará a primeira porta no casamento deles. Ele fecharia a segunda. Cadê fitou-a com um sorriso. Pense nisso como um pequeno reembolso por todos os anos que me ajudou. Melanie se ergueu, a frustração dominando-lhe as feições. De onde vem esse novo e melhorado Cadê? Desde quando você queria que eu fosse independente. Ele piscou. Nunca disse que você tinha que ser uma Amélia, me li. Eu sempre quis que você tivesse vida própria. Contanto que isso não o prejudicasse. Melanie respirou fundo, extinguindo o flash rápido de dor em seus olhos. Cadê, você simplesmente não entende o quanto é importante para mim ter algo meu. Conseguir isso sozinha. Estou tentando, Melanie. Ele pausou, esperando a tela se sentar outra vez a seu lado. Prometo não fazer nada além de permitir que você usufrua do meu crédito, continuou. Temos muitos bens juntos, um registro financeiro, um excelente pede-meia do capital da Máfios. O banco verá o seu empréstimo mais favoravelmente se, se eu fingir que ainda estou casada com você. Não é fingir. Estamos casados. Estamos casados. Apenas porque você não assina a papelada do divórcio. Tenho andado ocupado. Melanie ofitou com o mesmo olhar que me havia herdado. Então, suspirou e o considerou por um longo minuto. Não vou aceitar nada. Não até saber o que você quer em troca. Nada. Melanie sacudiu a cabeça. Eu o conheço, Cade. Você não faz negócios sem ambos os lados saírem ganhando. Vai me ajudar a obter um empréstimo. Mas e você? O que ganha? Nada, exceto, ele respirou fundo, uma companhia para ir à reunião. Nos olhos verdes de Melanie, os pensamentos se conectaram. Como sua esposa, quer dizer. Cade havia intermediado inúmeras transações para saber quando havia alcançado o ponto crucial, o ponto onde o acordo poderia ser rompido se uma das partes pressionasse demais. A justiça concederia o divórcio a Melanie com ou sem a assinatura dele. Olhou para a mão esquerda da esposa. Ela ainda usava a aliança de ouro no dedo anular. Então, ponderou as próximas palavras, tentando entender o que faria Melanie se irritar, ou pior, o que a encorajaria a lançar a máquina de café expresso na sua cabeça. Não como minha esposa, mentiu. Mas como uma, colega participante da reunião. Deixe as pessoas pensarem o que quiserem. Cade expressou a ideia tão calmamente quanto se estivesse lendo os termos de uma fusão empresarial. Começaria apenas como um negócio e rezaria para que, depois, se transformasse em algo mais pessoal. Melanie estreitou o olhar. Por que, de repente, está tão interessado em ir à reunião da turma? Se bem me lembro, você não quis ir na quinta nem na décima. O que há de tão importante na vigésima? Cade não perdeu tempo para responder. Bill Hendrickson. O garoto que levava uma pasta todos os dias para a escola? Ele assentiu com a cabeça. Agora é dono de uma das maiores empresas de advocacia do Meio Oeste e está procurando um novo sócio. Era verdade. Há mais ou menos um mês, Bill tentará se encontrar com Cade, mas suas respectivas agendas os impediram de achar um horário incomum. Bill sugerirá conversarem na reunião. Traga sua esposa, dissera a Bill, alheio ao fim do casamento dos máfios. Eu adoraria apresentá-la à minha Shelly. Bill havia deixado claro que gostaria de empregar homens de família, porque os achava mais comprometidos, mais honrados. Cade não estava tão seguro se concordava com a lógica do colega, mas de uma coisa tinha certeza, adoraria trabalhar para a poderosa empresa que Bill dirigia. Eles detinham clientes com quem ele apenas podia sonhar em trabalhar. O tipo de cliente com nome conhecido em toda a América. Era para isso que ele vinha se esforçando, para se libertar do domínio do pai, afirmar-se e, então, romper as amarras. O que há de errado em continuar na Fitzy Moments, Máfios em Deloitte? Perguntou Melanie. O olhar de Cade vagueou sobre a figura em forma de ampulheta da esposa, então para as sardas que lhe recobriam de leve a pele, desde o ombro até o pulso, um caminho que ele havia beijado centenas de vezes. A dor que havia se tornado sua companheira constante naquele último ano se potencializou. Por que preciso de uma mudança? Se aquele divórcio se concretizasse, e isso acabaria acontecendo se Melanie permanecesse resoluta em seus planos, ele teria que partir. Não podia continuar vivendo apenas a 20 minutos de Melanie sabendo que ela estava tocando sua vida para a frente. E pior, saindo com outros homens. Cade desviou o olhar. Uma mulher deslumbrante e vivaz como Melanie não ficaria sozinha por muito tempo. A empresa de Bill é em Chicago e... Você está se mudando para Chicago? Perguntou ela, a voz suave continha uma nota de surpresa. Estou considerando essa possibilidade se tudo der certo com Bill. Chicago fica só algumas horas daqui. Logo, ainda posso ver Amy. Ele riu. Metade do tempo ela está aqui ou passeando com os amigos. Sou mais um trapo velho do que um pai. Melanie também riu. Conheço bem esse sentimento. Ela faz a mesma coisa comigo. Se eu não a tivesse contratado, acho que não haveria por mais de 5 minutos em um mês. Nossa garotinha cresceu, não? A lembrança de Cade passou como um filme pelos primeiros passos de Amy, o primeiro dia de escola, a primeira bicicleta. Os anos haviam passado rápido demais. A compreensão tardia o repreendeu por ter perdido tantas outras primeiras coisas na vida da filha. Sim, disse Melanie, e a expressão agridoce em sua face deixou claro para Cade que ela também estava assistindo ao mesmo filme mental. Se conseguir o cargo, vai vender a casa? De volta à logística de romper o casamento. Vou mantê-la durante algum tempo. Se houvesse uma chance de Melanie voltar a viver lá, sentar-se à mesa de carvalho na sala de jantar que eles haviam comprado no quinto aniversário de casamento e compartilhar um jantar com ele, que iria ter aquela casa de Indianápolis esperando. Cade repeliu o pensamento. Tinha que ser pragmático em vez de se perder no verde dos olhos dela, no cheiro da sua pele. Na pura magia de ficarem tão próximos novamente, separados apenas por alguns centímetros de sofá entre os dois assentos. A ideia da reunião era o esforço derradeiro, suscitada, porque achava que lhe era algum significado na aliança de ouro na mão esquerda de Melanie. Talvez ainda a usasse porque sempre o amara. Não se casara com ele apenas porque estava grávida de Emy. Na quietude da noite escura, essa possibilidade o assombrava. Teria sido tão estúpido a ponto de imaginar um amor que nunca existiu? Não fazia ideia de que você estava considerando se mudar, comentou Melanie. Ainda não contei isso a Emy. Então, por favor, não lhe diga nada. Quero ter algo definido primeiro. E mais, Cade precisava ter certeza de que não tinha mais chance alguma com a esposa. Durante todo aquele ano, disser a si mesmo que se desse um pouco de tempo a Melanie, ela voltaria. Isso não aconteceu. Com todos os sinais que ela lhe dera, só faltava escrever em um outdoor, seu casamento acabou. E mesmo assim, o glutão nele continuava nutrindo a esperança de que os últimos 19 anos tivessem erguido alicerces, nos quais poderiam voltar a se apoiar, construir um novo começo depois que se livrassem dos destroços dos últimos anos. Mas sua parte realista lhe sussurrou que tais alicerces eram feitos de areia, não de pedra. Oh! Oh! A boca de Melanie formou a palavra e a sustentou durante um minuto, como se precisasse de um momento para se acostumar à ideia de Cade se mudar para outra cidade. Certo. De qualquer maneira, você sabe como eu odeio participar dessas coisas, especialmente sozinho, disse ele, com um sorriso nos lábios, explicando suas razões, pisando cautelosamente. Posso não lembrar o nome de alguém. Preciso de um copiloto. Preciso de você. Só quando Melanie respondeu com um sorriso, Cade se achou capaz de respirar novamente. Você é bem ruim nisso. Lembra quando chamou de saco de Stan? Cade riu. Ele também era um sócio aposentado da Fitzmomons, Máfios e Loy. Trabalhamos juntos inúmeras vezes. Nunca superei essa vergonha. Melanie se uniu à risada dele. Cade desejou poder capturar aquele som em uma garrafa e levá-lo para casa com ele. As paredes haviam se tornado tão silenciosas quanto tumbas desde que Melanie partirá. Oh, e quando esqueceu o nome do governador? Ela riu suavemente. Foi demais para qualquer ambição política que você pudesse ter. Foi quando meu copiloto entrou em ação, lembrou ele, pensando naquele terrível jantar de sete anos atrás, em Melanie se aproximando com seu jeito suave e consertando tudo. Os dois sentados assim tão próximos, ali naquele sofá de dois lugares, era quase como nos velhos tempos. Cade e Melanie acordados até tarde, terminando seus aperitivos enquanto repassavam a noite. Você lhe contou uma história sobre eu ter pego uma gripe ou algo assim? Melanie curvou os lados em outro sorriso, o tipo que podia acabar com as melhores intenções de um homem. E falei que o remédio podia provocar algum tipo de efeito colateral mental. O que importa é que ele acreditou e contratou a empresa como sua consultora jurídica pessoal. Você nos salvou, Melly. Ele se curvou, tomando cuidado para não invadir o espaço pessoal dela, mantendo o clima casual, agindo como se seu coração não disparasse toda vez que ela sorria. É por isso que preciso de você a meu lado na reunião. Você me faz parecer bom. Oh, eu não sei, Melanie desviou o olhar. Alcançou o café, com a mão um pouco trêmula, quase deixando a xícara cair. Estou falando sério. Você tem talento com as pessoas, consegue fazê-las se sentirem confortáveis, bem-vindas. Cade olhou ao redor, além do pequeno recanto onde se encontravam, para a parte principal do Coopalife. O café confortável estava começando a encher de alunos da faculdade que se agrupavam ao redor das mesas, fazendo lições de casa, jogando cartas ou apenas conversando. Era o oposto dos escritórios sufocantes e sérios da Fitzy Moments, Máfios em Deloitte. Durante um minuto, desejou saber como seria trabalhar em um lugar assim. Escapar do cotidiano de um trabalho que nunca o agradar inteiramente, como se todos aqueles anos ele estivesse usando o terno de tamanho errado. Este lugar é alegria com cafeína. Melanie riu. Não tão bem-sucedido, mas, sim, acho que tem esse tipo de atmosfera. Por falar nisso, é melhor eu ir ajudar a Amy. Ela se ergueu e se virou para se afastar. Cade segurou-a pelo braço. Tudo dentro dele implorava por mais contato, por mais um pouco de Melanie. Relutante, deteve-se, moderando seu toque no limite da familiaridade, não como um cônjuge. Melanie, vá comigo. Por favor. Ela parou, e o olhar de Esmeralda se prendeu ao dele por um longo e silencioso segundo. Está realmente considerando a possibilidade de se mudar para Chicago? Mais uma vez, o cinto apertou ao redor do coração de Cade. Se aquilo não funcionasse, não havia nenhum modo de continuar naquela casa nem um segundo. Sim. Amy chamou a mãe, dizendo que precisava de ajuda para fazer algo chamado Friesley. 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 Perguntou ela ao voltar. Cade fez um gesto afirmativo com a cabeça. Grande ou pequeno, como você quiser. Posso lhe dar até mesmo o dinheiro da nossa conta. Ela sacudiu a cabeça. Quero fazer isso sozinha. O dinheiro é nosso, Mel. A herança é sua. Quero ganhar o meu próprio dinheiro. Quero que isso, ela gesticulou para a loja, seja meu. Certo. Tudo o que quiser. Você dá as cartas. Melanie hesitou durante um longo tempo. A preocupação começou a pesar sobre os ombros de Cade. Então, ela estendeu a mão. Ele a apertou, sentindo a palma delicada e familiar envolta pela sua mão forte, sabendo que sinalasse a fragrância daquela pele, seria arrastado de volta ao que poderia ter sido, em vez do que realmente era. Em vez disso, cumprimentou-a como devia. A postura sistemática e metódica parecia tão estranha que ele sentiu vontade de rir. Então, temos um acordo Cade-Máfios.